Vambora vai Seis da manhã Mais uma run Vamos lá pegar So, what do we got here? What do we got here? What's up over there? What's up over there? Never mind Hum, tem que passar por essa estradinha Disse eu lembro Seis da manhã A chance de ter Skavia Hold aqui é grande Porque já foi a parte da noite Deve ser da hora também Quando você libera a visão noturna Fazer as missões à noite aqui Deve ser muito tenso Ô, Lucas Eu já respondi esse seu comentário, hein, mano Eu e o Zezé te ajudamos aí Porra, tá repetindo o comentário? Tô fudido Mas fico feliz, mano Que nem eu falei O bagulho da bateria O negócio é usar no cabo, irmão Tu precisa dar energia Pro hardware que tá consumindo energia, velho Não tem muito como fugir disso, não Jogar sem estar na fonte de energia É, mano Tá maluco Impossível Opa, que eu cheguei no lugar que eu queria Na barraquinha Dá pra correr? Dá Mano, não é possível, velho Ai, ai Vamos ver a saída onde que é Na real é que eu vou jogar até morrer agora também Caguei Ah, peraí Guardar os itens E agora eu vou jogar até morrer Dane-se Assim, né Mais ou menos dane-se Então vamos guardar esses negócios E vamos pra lá, vai Ah, vamos correr naquela caixa ali E vai que eu acho uma arminha dela de novo, né Ah, olha O que é isso? Peguei trouxa Forçou muita barra pra cima de mim Jogou muito no aberto Eu joguei direitinho Deitei na hora certa Pans Fiz a trocação Do jeito que tem que ser, amigão Aí não tem como levar, não Já tá com o equipamento melhor Mas aí nem milagre Te salvava ali, filho Ah, mano, caralho O cara tá zero munição, mano Sério Isso aí foi equipe sem munição É triste, hein, velho Foi aquela trocação dele ali Ele fez uma trocação com o cara ali em cima E... Que merda, né, mano? Tudo bem, vai, vambora Melhor que nada Essa é uma cajarba grande, velho A chance de ter uma arma legal aqui é muito alta Mas também de não ter nada Você tá 100% exposto É embaçada A baradinha Ah, 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 ah O cara que ele matou tá lá Existe uma chance daquele cara Atacar munição no corpo Só por isso que eu vou dar um corre lá, velho Não queria ficar sem a munição Caralho, esse negócio do IFEC É... Tancar sangramento também, velho Eu posso começar a vir pra run Só com um... Só com um... Só com um IFEC, velho Olha o que eu falei aí É quatro boletas só Tem que ficar ligeiro Opa E aí, tô sangrando, velho Não, deixa eu ver se não E aí, tô sangrando, velho Mano, sem exagero Dá pra vir pra run com um IFEC e dois Pankiller, velho Muito maior do que esse saleua que eu levo Esses bagulho grandes pra caralho, hein Até com dois IFEC não seria problema também Não, um IFEC só pra economizar espaço E aí, tá pegando, velho Mano, um... É... Mano, um... Mano, um... Mano, um... Cara, tá parecendo tão perto, mano. 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 Tá parecendo tão perto. Ai, 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 ai. Caralho. Coletão, moleque. Tá maluco. Que, 500 euros? Que, 500 euros. É, eu vou tentar agora, Vinícius. Eu vou voltar na barraca, velho. Vai que voltou o item. Não sei, né? Não sei, né? Com as palavras. Com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos. Eu viver com as minhas próprias palavras é excelente, né? Um excelente jeito de ver as coisas, com as próprias palavras. Olha, aqui é um spawn maneiro, hein, velho, de item. Bom saber desse lugar, hein, mano. Querendo ou não estar perto da minha barraquinha, tem prateleira de arma ali. Tem corpo aqui que deve dar chave. Esses corpos, normalmente, eles têm chave. Gostei desse pico, hein, mano. Preciso saber como é que eu chego aqui. Decorar. Curti, curti o pico, curti o pico. É um pico maneiro, é um pico legal, é um pico bacana, é um pico divertido. É um pico pica. Já pensou, mano, o pendrive tá aqui? Eu vou ter um filho, velho. Mano, eu acho que não, mano. Eu acho que não spawna, não. Opa. É player aquela porra ali. Caralho, mano, eu tô nervoso hoje, hein. Não era player, não. Eita porra. Foda que eu não tenho mais espaço pra nada. Eu tô luteando só pra ver se os caras não tem alguma coisa muito boa, tá ligado? Bora desse mapa, vai. Mano, mano, o que eu vou te falar é que eu cacei nessa partida, hein, mano. Vou torcer pro raft tá aberto, porque eu não tenho nem mais espaço pra guardar item. Não é não, mano? Pra quem gosta de ação, velho. Caraca. Esse vídeo aqui foi recheado de ação, esse vídeo. Essa run. Foi recheada de ação, velho. Foi bolada. Corri atrás da briga nível hardcore, velho. Balinha, balinha pra... Opa, quase caí. Caralho. Rolou tiro pra caralho. Mandei bem na casinha aqui também, hein. Caralho. . . Tankhead, tankhead, meu irmão Tankhead, meu irmão Ele atirou e deu um grito Então é scav scav mesmo, né Não é scav player, então tá tranquilo Pode sair fora na moral Vou arriscar, vai Se eu morrer agora, pelo menos vai ser engraçado Vambora É, moleque Eu sou seu fã, tô no trabalho de plantão no hospital Tô te assistindo aí, sim, Emerson Tá tranquilo aí no hospital, o pessoal tá chegando Muita gripe Eu ia no hospital direto de madrugada pra ver se eu conseguia Uns atestados no dia seguinte, irmão, era foda Então dois player e três scav Esse último scav, eu certeza que é o scav player Quando eu passei E aí